Música E Pablo Mendes Música 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 Agora! 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 E aí, senhor! E aí, senhor! Sai daí! Bora, bora! Descubesa! Sai! Descubou, sai! Descubou? Descubou! 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 Fica muito pesado, hein? Fechadinho! Trabalha! Descubou! 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 Bora! Bora! Descubou! Bora! Descubou! 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 Tira! Muita! Vamos, cara! Descubou! Boa! Paz! Descubou! Tem uma porrada Arthur! Isso! Isso! Aí, Aper, Aper! Aper! Apera Arthur! Apera Arthur! Apera, isso! Apera de novo! Apera! Tira Aper! Tira Aper! Isso! Olheu mano! O braço do meu bem! O que é isso? Show, 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 bora! Gente, bora, bora, bora! Vai atrás, bora! Bora! Era a palavra ativa! Era o dia da ativa, Arthur, bora! 1, 2, 3, 4, 2, bora! 1, 2, 3, 4, 2, bora! 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, bora! Isso! Isso! Bora! Isso! O ABC é na base A operação, Natu Vou movimentar com essa perna Com a perna Com essas pernas Bora Natu Bora Natu 3 golpes Gira Isso Gira 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 Vira Gira Vamos dançar sem tempo Bora Bora Vai Vai Bora Natu Bora Natu Bora Natu Bora Natu Bora Natu Bora Natu Tira Vai Natu Vai Natu Vai Natu Vai Natu Beto Fala que você está aqui embaixo! Fala tu! Fala tu! Fala tu! Vamos tocar! Vamos tocar! Vamos no tocar! Vamos tomar tudo! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Isso! Isso! Tostou! Isso! 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 Vai Arthur! Vai esquiva Arthur! Fecha a cabeça! Agora tira! tira aqui isso vai de novo em cima do mundo isso vamo 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 vai na frente vai na frente isso sai tudo sai tudo sai ó sai a frente sai te KNOW 非 Farouje tocou, tocou, e saiu, saiu. Isso, toca, 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 gol. Bora, olha, vai vir, 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 vira, vira. Gira, tira. Marro, dira, vira. Isso, de novo. Dedo, jogou. Isso, de novo. Gira, gira, giro. Gira... Gira, cruza, cruz. Jepicuza cruza! Jepicuza cruza! Vamos! De novo! Tira a pul! Isso! Vamos lá! O fim desespera! Tome, 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 tome! E eles, vamos em cima! Vamos a pul! Levanta de ruído, caralho! Vai! Tem que tocar! Vamos a pul! Vamos! 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 Bate! Bate! Bate santo! Vai! Bate santo! Isso! Bate! Bate! Abre! 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 Boa! 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 Aê, Arthur! Boa! Boa! Aê, Arthur! Legenda por Sônia Ruberti